. 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 E aí embaixo, segura José Henrique! É uma breba, meu irmão, não faz assim. Valeu, moleque. O Matheus, sabe que a minha torta do Piaquara está um tempo no Norte Alcena? Valeu, meu irmão! O W7 já cruzou, vai ser seu trabalho, o Matheus vai dar conta do protetor garoto, está na sua mão. Eu sou mais você, é pra fazer valer, é pra lutar o boi. Segura, Matheus! Show de ação, Matheus deixou tudo embora. Hoje com o Matheus, agora vem aqui no Norte Alcena, vem aqui no Berbedinho. Comilha na premiação, a Jato do Sul, a Jato do Sul, garoto vai dar conta do protetor. Esse trabalho é fácil, o Matheus vai se apresentando, ele tem aqui na bandeira do Norte Alcena. Vai na sua mão, garoto, vem por garoto! Valeu, bom! Valeu, bom, né, o garoto. Hoje é a semana, essa é a Tua, Matheus, agora vem aqui no Norte Alcena, está para onde? E o Matheus Alcena, aparecendo na secretaria, com o Kelsian. Vem, vem aí, Aguinar. Chefe de sinfonia! Vai, Aguinar, sem trabalho, a gestionaria vai dar conta do protetor garoto. Ele vem descendo, vem trabalhando, vai diminuindo. Pode largar, pode largar isso, retorno. Retorno pra ele, fechou o Matheus, retorno do pé, agora fechou o Matheus. Vai, Aguinar, sem trabalho, a gestionaria vai dar conta do protetor. Ele quer apresentar o Salomão, ele é o será que vai ser apresentando. Tanta, garoto, nossa volta, o patrão, está na sua mão, é para fazer o valeu. Vai lá embaixo, segura! Chuva de ação, garoto, sem aproveitamento. Sem aproveitamento, a Maraída, em Lúcia Teixeira, que agora é para atacar seu pato e passo no Guilhão. Lúcia Teixeira! Está tudo certo, está tudo quanto a Lúcia Teixeira, já viu o seu garoto, vai dar conta do protetor. Passa a volta, contra a Lúcia, preparou de virar rio. A Maraída Teixeira! Retorno, retorta agora, vai só, vem, se ele retorna, chave, a Maraída. Vai, tá com o sardinho, já cruzou, já vazou. Desce pra Maraída, vai dar conta do protetor. Espera a sua mão, vem para se consagrar, vem para defender a maneira, o será. Desce, Lúcia, para fazer valer. Oi, Gura, Lúcia! Júlia, ação sem aproveitamento, garoto. Sem aproveitamento, a Maraída vem aqui, agora é a labra da magra, meu Deus. Pé, lá, espete, roça. Aí está tudo certo, e o garoto vai lá. Ele é filho também. Vamos lá. Por causa de boa, por causa de boa, por causa de boa, vai lá. Vamos lá, contra a mão, garoto. Vamos lá, contra a mão, garoto. Vamos lá, contra a mão, garoto. Algo é rompendo. Algo é rompendo. Algo é unido. Algo é garoto. O que é isso? 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 O que é isso?